Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um workshop em direto aqui na Leva Merlin. Eu sou a Joana e hoje o tema que temos sobre a mesa é ferramentas de poda. A poda é muito importante para termos um jardim impecável, bem saudável, mas antes de nos embranharmos nesta tarefa é importante sabermos o que é que precisamos exatamente, que ferramentas é que são realmente adequadas ao trabalho que nós vamos fazer. E para isso eu tenho comigo hoje a nossa caríssima engenheira agrónoma da casa, que é a Ana Carvalho. Olá, Ana, bem-vinda de volta aqui ao nosso espaço. Então, se calhar antes de começarmos a pegar nas ferramentas e de perguntar o que é que é isto da poda, quando é que se faz, porquê é que se faz? Ora bem, boa tarde a todos. A poda é uma das operações culturais mais importantes nas árvores e nos arbustos. Nas herbáceas também, mas como são plantas mais mimosas, mais pequeninas, o que acontece é que a poda nas herbáceas é só um toquezinho, basicamente tirar uns ramos secos, enquanto que nas árvores e nos arbustos é uma operação que faz com que as plantas regenerem. Portanto, a poda é uma operação obrigatória nas árvores e nos arbustos. E para efetuar essa poda, o que acontece normalmente é que este mundo das ferramentas é um mundo que não é das mulheres, é um mundo que é dos homens completamente. E para as mulheres, portanto, para nós, se nós soubermos, os homens tradicionalmente conhecem as ferramentas, pronto, sabe, isto é para aquilo, nós chegamos a um lugar de compras e, tipo, ah, eu preciso de uma tesoura de poda, mas eu não faço a mínima ideia porque estão aqui trezentas. Ora bem, é para isso que aqui estamos. As ferramentas de poda são muito amigas da mulher, na medida em que nos facilitam uma série de tarefas para as quais é necessária força e que nós fisicamente não temos. Começamos pelo básico, isto é uma tesoura de poda, básica, esta tesoura de poda é uma tesoura de poda de uma só mão, temos tesouras de poda de uma mão ou de duas mãos e, basicamente, o que é que eu procuro numa ferramenta de poda? Eu procuro robustez, procuro ergonomia, ou seja, conforto. Seja confortável. Porque isto é uma ferramenta que, se eu a tiver a utilizar muito e ela não for boa e confortável, ou seja, ergonómica, o que acontece muitas vezes é que ela faz bolhas e segurança, ou seja, se olharem para esta tesoura, esta tesoura tem um sistema que é importante para a guardar, que é esta patilha. Segurança é muito importante numa ferramenta de corte, porque isto, obviamente, nós a cortar podemos nos magoar. Portanto, guardar sempre. Segurança, esta patilhazinha, estamos a trabalhar aberto, das tesouras de poda de uma só mão, que são estas, mais pequenas, portanto, tradicionalmente. Posso só perguntar como é que se agarra? É porque há bocado estávamos a discutir isso. Se é assim. Ora bem, quando eu abro a tesoura de poda e vê-se muito, vê-se muitas vezes as pessoas pegarem na tesoura assim e fazerem isto. Não é assim que se pega na tesoura de poda. E porquê? Porque eu estou a ver, não é fácil em termos de esforço. A tesoura tem o lugar das mãos, marcado. Ah, ok. Tem o lugar das mãos, ou seja, esta lâmina para cima e esta lâmina para baixo. E quando eu faço isto, e o corte deve ser biselado, isto é o quê? É lateral. Porquê? Porque quando chove e cai a água nesta parte aqui, portanto, vejam a diferença e a facilidade com que eu faço este corte, ok? Apesar de pegar na tesoura corretamente, biselado é o corte em diagonal. E isto deve ser feito assim porquê? Porque após a poda, quando chove, a água, em vez de infiltrar para dentro da planta, escorre. Ou seja, não cria fungos, nem bactérias, nem feridas, de forma a que possam apodrecer o ramo. Ok? Portanto, o corte deve ser feito assim. Quando eu tenho uma tesoura que não é boa, que não está afiada, depois já vamos falar nisso, muitas vezes eu ando aqui, eu faço isto, portanto, eu forço. Partes, acabas de partir aí. O corte não é limpo, portanto, isto é um corte limpo. Deixa eu ver, posso segurar para se ver mais tempo. Isto é um corte limpo. Isto é um corte esfarelado, digamos assim. Este corte faz com que estas pequenas feridas abram a porta a fungos e a bactérias e a outros parasitas que danificam as plantas. Portanto, uma boa tesoura, a cortar bem, faz isto. Só com uma mão. Depois, temos outro tipo de tesoura também, tesoura de uma mão, que, à semelhança da outra, também tem a ergonomia, também tem a segurança, ok? Mas tem uma lâmina um bocadinho diferente, que é a lâmina em bigorna. Bigorna, ok. Esta lâmina é diferente desta, ok? Pode segurar para se ver melhor. E esta lâmina em bigorna serve para quê? Para ramos secos. Ou seja, quando os ramos estão secos e mais duros, este tipo de tesoura corta melhor. Portanto, ok? Corte limpo. Biselado e limpo. Esta indicação vem sempre na embalagem, se é para ramos secos ou... Esta indicação, nas embalagens, vem habitualmente, qual é a espessura do ramo... Que ele corta. Que corta aquela tesoura. Ou, se é para ramos secos ou ramos verdes. Normalmente, tem uma indicação, eu vou mostrar aqui nesta. Está aqui. Quando é para ramos secos, tem castanho. E quando é para ramos verdes, é verde, ok? Está aqui a espessura, neste caso, desta tesoura. 42. Já vamos falar sobre ela. 42 milímetros. Deixem-me pôr aqui para se ver mesmo. Para se ver. Ok. Pronto. Tesouras de poda de uma mão. Ora bem, quando eu tenho um ramo, em que eu vou cortar, e isto é um ramo mais seco, vou pegar na tesoura de bigorna, estranho, quando eu faço isto, e tenho que lá ir com a segunda mão, para cortar, quer dizer, que esta ferramenta, não é adequada, para esta grossura, e para este tipo de ramo. E para isso, temos, as tesouras, de duas mãos. As tesouras de duas mãos, estas sim. Essas são as podadeiras. que são a melhor amiga da mulher, porque nos permitem, cortar ramos muito grossos, que de outra forma, nós não conseguiremos cortar. Neste caso, esta tesoura é extensível. Ou seja, esta tesoura, serve para, eu poder podar, em altura, que é muito importante. Ou seja, eu tenho, uma árvore, mais alta, tenho que lhe, cortar um ramo ou outro, portanto, não é, uma poda normal, é uma poda de limpeza, tenho que limpar um ramo, por exemplo, que está caído, e que está mal posicionado, ou que está doente, ou que está seco, pronto. o que é que eu faço? Com esta maravilhosa ferramenta, eu não só chego lá acima, ok? Portanto, isto eu consigo podar, a uma altura, sem necessidade de escadote, portanto, trabalho com mais segurança, e o que é que eu faço, com esta tesoura? Com a maior das facilidades, eu faço isto, ok? Isto corta, ramos bastante grossos, sem esforço absolutamente nenhum, pronto, esta parte aqui é mais grossa, eu tirei este bocadinho aqui, que, apesar de não ser muito grosso, é um ramo seco, portanto, haveria uma dificuldade acrescida, em cortar isto com uma tesoura, apenas de uma mão, com isto, é uma maravilha. Então, os ramos secos são mais difíceis de cortar, do que os frescos, a madeira é mais dura, porque já não tem água, pronto, para ramos secos, lá está, a explicação que eu dei há bocado, ou seja, o mesmo tipo de lâmina, numa tesoura de duas mãos, portanto, com menos esforço, esta mais pequenina, esta extensível, pronto, e o que é que eu faço? Neste ramo aqui, bastante grosso, ok? Eu, com esta ferramenta, sem qualquer esforço, viram? sem qualquer esforço, eu corto os ramos, bastante mais grossos, ou seja, corto limpo, biselado, neste caso, não faz mal, porque esta árvore, não está, não viva, mas é importante, que o corte, seja sempre, ou seja, uma boa tesoura, faz este corte, o corte limpo, sem esfarelar. Neste caso, eu tenho uma árvore que secou, é muito grossa, eu quero tirá-la da terra, pronto, mas, tenho que desmontar, que é o que eu estou a fazer, portanto, é cortar os vários ramos, o que é que eu faço? Chego aqui, neste caso, permitam-me só, tirar aqui. Olha, desculpa lá, vou aproveitar para te perguntar, neste caso, então, nós fazemos a poda, não é só, há bocadinho, estavas a falar em limpar ramos secos, podemos usar a poda para limpar a árvore, ou para ajudar ao crescimento, é isso? Sim. São podas diferentes? Ora bem, a poda, de rejuvenescimento, eu tenho, por exemplo, uma árvore débil, muito débil, com os ramos muito fracos, e preciso que essa árvore rejuvenesça, então, o que é que eu lhe poderei fazer? Faço uma adubação, primeira coisa, não é? Uma adubação, normalmente, à base de azoto, fósforo e potássio, e não uma adubação azotada, porque senão só promovo o crescimento de folhas, e não promovo o crescimento de raiz, e uma planta equilibrada, é uma planta que tem, exatamente, a mesma área de verde e de raiz, portanto, uma planta equilibrada, tem o equilíbrio entre a parte aérea, e a parte enterrada. Portanto, se eu lhe fizer uma adubação correta, e lhe der uma poda, que é uma poda de rejuvenescimento, é uma poda um bocadinho mais agressiva, ok? Essa árvore vai reagir, produzindo muito mais ramos. Aproveito ao meu tempo de antena, para falar sobre, um bocadinho, sobre as podas a talão, que se fazem nas árvores, e que não devem ser feitas, porquê? Porque a árvore desequilibra, abrem-se feridas muito grandes, e o que acontece, é que essa árvore, normalmente, apoderece. Portanto, as árvores, a poda correta nas árvores, deve ser feita, para que a mesma fique, com a sua forma natural, e ser apenas, arejada por dentro. Ou seja, de forma a que o ar passe, e que não faça efeito de vela. E o que é o efeito de vela? É quando o vento bate, na copa, e força. Isso provoca, muitas vezes, ramos de partidos. Pronto. A poda de rejuvenescimento, é uma poda mais radical, para a árvore reagir, ou para o arbusto reagir, e para dar mais ramos. Pronto. A poda de manutenção, é uma poda que se faz, só para manter a árvore, limpa e arejada. Normalmente, o que é que se tira? Ramos secos, ramos cruzados, e ramos mal inseridos. Pronto. Tiram-se também, os ramos doentes. Pronto. Isto é uma poda de manutenção. Portanto, basicamente, temos esta poda, e depois temos uma poda, que é a poda de limpeza, que é só, pequenos ramos, tirar pequenos ramos, que pode ser feita, em qualquer altura, quer nas árvores, quer nos arbustos, com exceção, de quando eles estão a florir, ou quando elas estão a florir. Pronto. A outra poda, a poda de manutenção, e a poda de rejuvenescimento, nas árvores, só deve ser feita, de uma maneira geral, porque depois há exceções, ou seja, árvores que não são deste continente, e que são podadas, em outras alturas, essa poda deve ser feita, normalmente, no outono, inverno, que é quando, a seiva desce. Ou seja, a seiva desce, e nós podemos podar a árvore, sem que ela esteja a fazer um esforço, para produzir novos ramos e novas folhas, não é? Porque a árvore está em dormência. Pronto. Não nos alongando aqui muito mais no tema da poda, porque isto daria aqui muita matéria. Pronto. Eu quero cortar o ramo um bocadinho mais grosso, e reparem na facilidade com que eu corto isto com esta ferramenta. Portanto, eu abro, inclino, muito importante, Limpinho. Ora bem, aqui aconteceu uma coisa agora, que eu queria que acontecesse, que é, quando o corte não é limpo, ou é um bocadinho forçado, ou seja, quando eu não estou com a ferramenta correta, isto acontece muitas vezes com o serrote. Eu dou-lhe aqui um toque, e ela abre. Pronto. Quando ela abre, e estou a falar de um corte pequenino, Porque não temos condições para fazer cortes nas árvores. Isto acontece imenso nos nós, quando se fazem as podas nas árvores, em que há um corte deste tamanho. Ok? E isto vira porta de entrada, novamente, para doenças e fungos. Ora bem, há vozes a favor da pasta de cicatrização, há vozes contra a pasta de cicatrização. Quando o corte é muito grosso, há quem defenda que se deve colocar uma pasta de cicatrização, e há quem defenda que não se deve colocar. Dizem que não se deve colocar, porque o facto de a pasta de cicatrização fazer um tampão nesta zona, faz com que se crie um ambiente ideal para fungos e bactérias, ou seja, alto teor de umidade e temperatura. E há quem diga que a árvore, por si própria, cria uma camada, uma película e que a proteja ela própria dessa entrada de fungos e bactérias. Se a árvore estiver saudável, sim, isso vai acontecer, ela protege-se a si própria, cria as suas defesas e não há problema. Nos arbustos, isto não tem grande importância, ou seja, quando eu faço um corte destes, num arbusto que, por exemplo, já está gigante e que eu já não quero que ele cresça tanto, o que é que eu faço? Chego aqui, Festa a sua? Se faz sabor. Chego aqui, dei-lhe este corte mal feito, Chego aqui e corto novamente, de forma a que ele fique o corte limpo. Outra questão aqui, muito importante. Como é que se poda? Onde se poda? Aonde é que se vai podar? Ora bem. Posso fazer uma pergunta antes de entrarmos nesse tema? Oi? Espera aqui. Ai, espera. Em que altura se deve fazer a poda de árvores de fruto? Depende se a árvore... Depende se a árvore... Depende se a árvore... Depende de árvore de fruto. Ou seja, os citrinos podam-se pós-frutificação e pós-floração. Temos, por exemplo, um problema com os limoeiros, que é que estão sempre a dar fruto e sempre a dar flor. Portanto, quase nunca os conseguimos podar. No caso das árvores de fruto, podam-se mais... No caso dos citrinos, podam-se mais pós-início do verão, porque é após frutificação. A grande maioria das árvores de fruto, podam-se agora no outono e inverno, quando a temperatura desce. Quando desce? Quando a temperatura desce. Porque é tal questão da seiva da dormência. Nunca se deve podar nem arbustos nem árvores em floração e em frutificação. Porque a planta está a fazer um esforço para a sua mais nobre tarefa, ou seja, que é dar flor e dar fruto. Se nós a podamos, obrigámos-la a um esforço adicional, que é criar uma cicatrização no momento em que ela precisa de todos os seus recursos para florir e para frutificar. Para quem é leigo, como é que eu identifico se a planta está a florir e está a produzir fruto? É possível identificar isso? Sim, a árvore dá flor. Por exemplo, no caso das laranjeiras, os limoeiros é muito simples. No caso das pornoídeas, também é muito simples. No caso da amendoeira ou do cegueiro. Porquê? Porque dão a flor quando, no início da primavera, dão primeiro a flor e só depois é que vem a folha. Aliás, marcam o início da primavera, a questão das cerejeiras em flor, das amendoeiras em flor. Normalmente é no início da primavera. Pode acontecer termos temperaturas bastante mais altas antes disso e o que acontece é que ela dá flor na mesma e depois até pode correr o risco de ainda vir uma chovada forte e que estraga a produção. Eu ia explicar aqui como é que se poda. Eu tenho, por exemplo, um arbusto. Faz de conta que isto é o meu luendro, que eu tenho lá em casa, aquele arbusto muito conhecido das autostradas. Exato. Muito conhecido das autostradas, que dá muita flor e é um arbusto. E como todos os arbustos, não é, deve ser podado. Pronto. Quando eu olho para aqui, isto é tudo um pouco confuso. Já estou vendo todas as coisinhas mortas, não é? Exatamente. O que é que? Quando eu olho para esta planta, para a podar, em que é que eu tenho que pensar? Primeiro, qual é o objetivo que eu quero dela? Portanto, qual é a altura a que eu a quero, qual é a largura a que eu a quero. E eu estou a mexer num arbusto que os arbustos toleram muito bem a poda. Portanto, o que é que acontece? A primeira coisa que eu vejo é, ela tem muitas flores secas. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer de todas, antes de me pôr para aqui a inventar, é limpar as flores secas. Ou seja, chega aqui, tudo quando está seca, tudo quando está seca, chega aqui, faz uma flor seca. Pronto. Estas flores são da última floração. E agora, deixei aqui isto de propósito, porque isto é uma coisa que se faz com muita frequência. Eu tenho aqui uma flor seca e deixo-lhe aqui o que nós vulgarmente chamamos de um cabido. Pronto. E este cabido serve para quê? Para coisa nenhuma. Para nada. Para a planta perder tempo. Ou seja, quando a seiva sobe daqui, em vez de vir para o ramo que nós queremos, vem aqui perder tempo. Ok? Portanto, quando eu tenho um ramo mal posicionado, que não tem nada que me interesse, ou seja, se eu precisasse deste ramo para que ele me crescesse para ali, para aquele lado, eu se calhar cortava-o aqui, onde houvesse um nó. E o que é um nó? O nó são estas zonas aqui, de onde nascem os novos ramos. Ok? Aqui. Pronto. Como isto não me interessa, é só um cabido. Isto acontece imenso nas árvores. As pessoas cortam assim e deixam lá isto. Pronto. O corte deve ser feito o mais junto ao ramo principal possível. Ou seja, peraí que eu vou baixar para se ver bem. Eu não ia me perguntar se ele acabava por cair. Não. Pronto. Ele continuou. Quanto mais encostado eu consegui cortar melhor. Corto limpo, corto biselato. Pronto. Portanto, depois, eu não quero este arbusto muito alto porque me está, por exemplo, a tapar uma janela. Pronto. Então o que é que eu faço? Chego aqui e quero rebaixá-lo. Primeiro percebo qual é a altura a que eu o quero rebaixar e como é que eu o rebaixo. Podia chegar aqui e cortava. Este, 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 cada um de sua vez. Mas não, não é isto que me interessa. Eu interessa-me rebaixá-lo. Portanto, se eu o corto aqui, ele vai novamente rebentar nestas três inserções que não me interessa porque eu não quero que ele cresça. Então, onde é que eu o corto? Corto junto a este nó. Ok? Portanto, eu chego aqui, corto junto a este nó, vejo a altura a que eu quero. Pronto. Isto, o que é que acontece muitas vezes? Isto é um clássico. Eu corto o mais alto, depois corto o mais baixo e depois, quando dou conta, ele está a um metro da altura porque eu não consegui acessar. Portanto, convém ter uma medida. Neste caso, eu quero a um metro. Chego aqui. Procuro onde está o enternó a um metro, que neste caso está aqui. Pode. E pode. Sempre junto ao enternó. Então, o que é que eu tenho aqui? Parece tão simples para ti, mas explica-me lá. Ele vai crescer daqui a isso, quando tu o cortas, ele vai desenrolar? Eu tenho isto, está aqui, é um nó. É onde vêm as novas folhas. Daqui vão nascer novos rebentos, supostamente. Daqui já não. Supostamente daqui. Daqui, exatamente. Ok? Já percebi. Pronto. O que é que eu tenho aqui, entretanto? Tenho um ramo doente ou partido. Portanto, isto é para eliminar, mas este ramo já está mais baixo do que aquilo que eu quero. Pronto. Então, eu para eliminar este ramo que está partido e danificado, o que é que eu faço? Venho aqui este enternó um bocadinho mais abaixo, garantindo que ele aqui já está saudável. Porquê? Porque este ramo pode ter partido por imensos motivos. E um deles foi estar frágil e doente. Portanto, eu corto mais abaixo e garanto que esta parte, como podem ver, que está toda branquinha, já está saudável e não está apodrecida. Eu tinha aqui um para vos mostrar. Não é nada, mas nota-se. Quando o ramo não está muito saudável, está ligeiramente castanho por dentro. Isto quer dizer que pode ser uma podridão. Não vamos entrar aqui muito bem em detalhes. Posso colocar então umas perguntas? Sim. Temos três perguntas. Como fazer a poda em alfazema? Da alfazema. Ora bem, na alfazema é o mesmo que no alacrim. Espera aí, Svane. Alfazema, 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 eu faço sempre confusão com os maninhos. Nas aromáticas, que são normalmente arbustos, o princípio da poda é sempre o mesmo. Secos, cruzados e mal inseridos. Tu aparece na câmera, eu acho que tu estás atrás da alfazema. Secos, cruzados e mal inseridos. Ora bem, quando eu tenho um arbusto, neste caso, o alcrim e a alfazema têm mais ou menos o mesmo tipo de comportamento, eu olho para aqui e penso, ui, e agora faço o quê? Porque eles estão todos bem, ótimos, direitos, a planta está gordinha, está tudo. O que é que eu posso fazer na alfazema? Duas coisas. Ou ela já secou e seca muitas vezes por baixo e então tem que lhe fazer uma poda um bocadinho mais radical junto a um entre-nó que esteja vivo e isto não é fácil de explicar sem alfazema aqui, mas o que é que eu posso fazer na alfazema? Dá-lhe um corte, pronto, e eu vou exemplificar o que é que se poderá fazer na alfazema, faz-se aquilo que eu falei há bocado, que é uma poda de limpeza. Ou seja, eu desponto-a, pronto, ligeiramente, só as pontinhas, porque não sei em que estado é que está a alfazema do que estamos a falar, pode estar em flor, se estiver em flor não se deve, e eu desponto-a e corto todos os ramos que não me interessam em termos da forma que eu quero dela. Por exemplo, neste caso, tenho aqui um ramo saído, chego aqui, corto, 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 este está muito alto, venho aqui, corto, corto, neste caso estou a arredondá-lo, não é a forma natural dele, mas é a forma que eu lhe quero dar. Ok? Pronto. É uma espécie de tusquia, o que estás a fazer? É uma limpeza, uma poda de limpeza. Em que tipo de adubo é mais indicado para as árvores de fruto, se tiverem muito tempo sem tratar? Isso não é bem tema para aqui. Mas nós depois respondemos do... Ok. O corte deve ser oblíquo para escoar melhor a água, sim, já tínhamos respondido. E como fazer a poda nas videiras? Também a poda nas videiras era um curso também. Pois é, isso que a senhora já viu, mas que parece muito complicado. Exato. Então, a perguntar-se, nesta altura não se pode fazer a poda, agora em novembro? Nas videiras? Não, eu acho que é outra questão de outra cliente. Pode-se fazer a poda em arbustos, desde que não estejam em flor. E a poda dos arbustos pode ser feita todo o ano, desde que não estejam em flor. O arbusto tolera muito bem a poda, ou seja, eu podo, ele cresce, eu podo, ele cresce. Responde muito bem. Não é uma planta que... Os arbustos não têm habitualmente problemas porque são podados, ok? Muito pelo contrário. A poda é muito importante para rejuvenescer e para dar ramos novos e para a planta enrijar, enrijar. Ora bem. Voltando às ferramentas, não é? E a passar, depois das tesouras de duas mãos, também de lâmina, de bigorna e de lâmina para ramos verdes, temos outra ferramenta muito importante para a poda, que é... O serrote. O serrote. O serrote é uma ferramenta que já exige mais cuidados do que a tesoura de poda. Todas estas ferramentas exigem alguma proteção, alguma segurança, porque são ferramentas de corte. Pronto. Uma das coisas que acontecem muito com as tesouras de poda, e eu vou já falar nisso porque também queria falar sobre isto. O serrote é... Isto é muito, muito, muito frequente. Eu vou cortar isto, abro a tesoura e tenho o dedinho, tenho o dedinho aqui. Pronto. Ora bem. Isto tem tudo para poder correr mal. Porquê? Porque isto corta ao dedo. Pronto. Portanto, quando eu estou a podar, é bastante importante ter a mão o mais afastada possível, não é? Porque eu assim corto em segurança. Ou seja, se a tesoura me escapar, eu não corto os dedos. Pronto. Que é importante. Com o serrote. Com o serrote. Isto é dez vezes mais recomendação. O serrote é uma ferramenta que normalmente já é para cortar ramos mais grossos. Estes ramos mais grossos. Deixa-me só posicionar isto aqui. Ora bem, como é que eu devo posicionar o serrote? Chega um bocadinho para isso. Olha, isto está a ver. É assim, é assim. Não, é isto que eu quero. Ah, tu queres apoiar? Sim. Se eu tiver um torno, ótimo. Mas isto é para a lenha, porque isto nas árvores e nas plantas não acontece assim. Estão lá penduradas no alto, normalmente, e não é fácil. Portanto, primeira coisa, quando eu estou a cortar com o serrote em altura, que estou em cima, por exemplo, de um escadote, estar sempre em segurança. Sempre em segurança. A segurança é a nossa melhor amiga em termos das ferramentas de poda. Ou seja, se eu estou a podar com o serrote, eu tenho que ter uma mão bem apoiada e a outra mão no serrote. Ora bem, se eu estou a podar em altura e se eu não tenho os pés bem acentos, isto pode correr mal. Portanto, a segurança, quando eu estou a trabalhar com o serrote, tem que estar fixa. Se eu estou a podar uma árvore, não devia estar pendurada num escadote torto que está em cima de terra, devia estar, por exemplo, num andaime, numa plataforma fixa e instável para poder cortar com o serrote. Com o serrote e com a motosserra, obviamente. Pronto, que é a ferramenta ametor de poda, que se vê imensas vezes as pessoas penduradas a agarrar no escadote com uma mão e com a motosserra na outra. Pronto, isto também tem tudo para correr mal. Pronto. Relativamente aos serrotes, queria só dizer uma coisa. Existem serrotes de um dente, que não é um dente, é com um serrilhado, vamos chamar assim para as pessoas perceberem, este serrilhado, e existem serrotes de poda, com dois serrilhados. Qual é a grande diferença entre um e outro? Este serrote só corta para trás, ok? Assim. Para a frente é só o impulso. Este serrote corta nos dois sentidos. Pronto. Uma ferramenta, lá está, tendencialmente de rapaz. Eu vou pôr aqui a mãozinha longe e reparem, portanto eu tenho que marcar, não é? Marca o sítio. Reparem, como eu, rapariga e com pouca força, estou aqui tranquilamente a cortar isto. É muito fácil. Portanto, aquele serrote só, quando faz este movimento, é que corta. Para a frente é só o impulso. Este, reparem na facilidade. Quase, sem esforço, quase. Aqui mais uma pergunta para ti, Ana. Posso fazer a pergunta? Sim. O que acontece muitas vezes é que as tesouras de poda deixam rapidamente de cortar ou de estar afiadas. Recomendo alguma marca? Nós vamos falar também de afiar as lâminas, não é? Daqui a pouco. Mas estou a perguntar se recomendas alguma marca. Obviamente a marca branca do Leroy Merlin. Bom, o preço é um bocadinho indicativo também da qualidade da tesoura, não é? Mas a pronta, por exemplo, é uma marca... Eu cortei isto aqui com a maior facilidade. Portanto, a diferença normalmente entre isto e isto é o preço. Pronto, mas se calhar vale a pena investir num serrote que até uma rapariga corta isto aqui quase sem esforço. Também depende um bocadinho do trabalho que vamos fazer, não é? Somos temos muitas plantas para cortar. O que é que acontece? Se eu tenho um ramo, por exemplo, de uma árvore de fruto muito mal posicionado e o ramo que está aqui e foi isto que eu estive a fazer, este corte deve ser tanto quanto possível biselado, coisa que eu não consigo fazer aqui com isto nesta posição. Portanto, o que é que eu devia fazer? Cortá-lo assim, neste caso, assim. Devo posicionar o serrote desta forma para que o corte fique sempre que possível biselado. Ok? Pronto. Nós temos também, não sei se vais falar destas peças, não sei se ajudem a altura ou não. Queria falar aqui rapidamente de duas tesouras, também de poda, porém de um tipo de poda diferente. Ou seja, isto não é uma tesoura para cortar pequenos ramos nem para cortar a bursa, isto não é uma tesoura de poda, é uma tesoura para aparar relevados. Pronto. Pronto. Às vezes, as pessoas compram esta tesoura a pensar que é uma tesoura de poda. Pronto, portanto, é só para alertar que isto é uma tesoura para aparar relevados. Ok. É uma tesoura para plantas herbáceas, ou seja, plantas que não são lenhosas, que não têm linhina à parte de castanha. Pronto. Isto é uma tesoura de cortacebes. Ok. Também é um tipo de poda, que é aparar, mas é uma tesoura que está indicada para ramos verdes, ou seja, eu corto os rebentos da sebe e os rebentos da sebe não são lenhosos, mas habitualmente são verdes, portanto, isto chama-se uma tesoura para sebes ou uma tesoura de bater, esta tesoura é indicada para sebes e não para podar, portanto, se eu tentar fazer isto, isto vai correr mal, e eu já vi isto, eu já vi isto, portanto, esta tesoura é para cortar sebes. Depois, temos o dois em um, pronto, e o dois em um é o quê? Ora é tesoura, ora é serrote, telescópio, portanto, eu tenho uma árvore muito, 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 muito alta, não chego lá acima, isto é ótimo, isto, que está aqui, atinge, está ali, 25 milímetros é o corte, estava a ver se ia ali, isto mais ou menos, normalmente atinge os 3 metros e meio, 4 metros, este tipo de tesoura. Pronto, isto é muito bom quando nós temos aquela árvore de fruto que subiu, 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 ou a outra árvore que subiu, 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 isto tem. Estou só para subir melhor, está muito alto. Ok, pronto, isto tem uma tesoura, portanto, o funcionamento da tesoura tem um cordel, nós posicionamos a tesoura no ramo e puxamos. O cordel, é isso? E corta. Ok. Puxas o cordel? Puxamos o cordel e corta. Ok. Depois, para ramos um bocadinho mais grossos, tem um serrote, ok? Serrote também de duplo dente. Têm que virar para aqui, para a senhora. Ok. Portanto, tem o serrote. Onde é que está a tesoura? Onde é que estou vendo? Está aqui, está aqui, está aqui. Ah, neste lado é a tesoura, ok. Aqui, aqui a tesoura, aqui o serrote. Portanto, esta tesoura, como é que esta tesoura funciona? Tem esta lâmina para baixo, ou seja, é como se fizesse isto, nós encaixamos-la no ramo, puxamos o cordel, o cordel faz isto e corta, se for um ramo com pouca espessura. Se for um ramo um bocadinho mais grosso, temos o serrote, portanto, isto é uma ferramenta telescópica, ou seja, tem um cabo telescópico, que vai até 3, 4 metros, e que cresce bastante. Queres o machado? O machado, eu trouxe-o, não sendo uma ferramenta de poda, é uma ferramenta de corte, não é? Serve, basicamente, para a lenha. Ah, ok. Diz que não é para cortar a árvore. Ou para, se eu tiver uma árvore que esteja seca e que a queira tirar e que queira partir a lenha para a lareira, eu normalmente uso o machado, não uso outra coisa. Se fazemos perguntinhas, posso? Podes. A tesoura de ponta reta é para que tipo de poda? De ponta reta, provavelmente, estão a falar da tesoura de sebes? Pergunto. Não sei, Cris, não sei se é Cristina, Cristiana, se a tesoura de ponta reta será esta? Pode-nos dizer-se ao seu favor. Tenho aqui outra pergunta, entretanto, gostava de saber como se podam as macieiras? Pois isso também são coisas muito específicas. Há um workshop inteiro só para pegar uma macieira? Para podas, para podas, de uma maneira geral, pronto. Queria só dizer aqui, relativamente às ferramentas de corte e de poda, o que é que nós temos que fazer habitualmente como manutenção. A manutenção das ferramentas de poda é muito importante e é muito importante porquê? Porque a sua durabilidade tem muito a ver com a forma como as tratamos. Eu trago sempre a minha tesoura de poda velhinha, que posso mostrar a marca aqui, tem já cerca de 17 anos e ainda corta. Então, pronto, está com o aspecto que está, mas é muito, 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 muito importante afiá-la e lubrificá-la. Ok. Portanto, com um W5, um spray daqueles normal. Depois, as lâminas, de uma maneira geral, as lâminas de teflon duram muito mais, que é o caso aqui destas. As lâminas de teflon duram muito, 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 muito tempo sem precisar de ser afiadas. E quando é que eu percebo que a minha tesoura de poda está a precisar de ser afiada? Normalmente, ela faz, e a minha não está muito, uma coisa que se chamam bocas. Ou seja, na lâmina, fica com dentes. Pronto. E quando a lâmina tem bocas, então a tesoura está a precisar de ser afiada. Nós percebemos isso muito facilmente. Quando eu pego na tesoura para cortar, e ela, em vez de cortar e de fazer aquele corte limpo, fizeram estas tesouras, o que é que ela faz? Esfarela. Ou seja, eu chego aqui, a menina está a cortar, mas fica assim, com este aspecto. Se tiveres que estar a rodar para cortar é porque já não está a cortar bem. Ok? Quando a tesoura faz isto e não corta, esfarela, quer então dizer que esta tesoura tem que ser afiada. Pronto. E a lubrificar é como? É a lubrificar as lâminas? Com um W5, aqueles sprays normais, tipo spray de lubrificação e limpar. Pronto. Há uma operação que é muito importante fazer em todas as ferramentas, não só nas ferramentas de poda, mas especialmente nas tesouras, nas ferramentas de poda, que é a desinfecção. Pronto. O que é que acontece muitas vezes com os problemas fitossanitários? Eu tenho, temos agora um problema, que não vou falar muito sobre ele, mas que é tão grave que proibiram a venda de muitos tipos de plantas nos viveiros, que é um problema chamado a chilela, em que a planta fica infetada. Ora bem, eu podo aquela planta infetada com a minha tesoura e depois vou para o outro jardim podar outra planta com a mesma tesoura. O que é que acontece? Eu passo o problema fitossanitário de um lado para o outro. Pronto. E quando eu passo o problema fitossanitário de um lado para o outro, eu posso criar um problema grande numa determinada zona. Se eu sou, por exemplo, uma empresa de manutenção de jardins, eu posso criar esse problema. Isto passa-se muito, por exemplo, com a lagarta nos relvatos, que são as máquinas de portar relva, que passam a lagarta de uns relvatos para os outros. Pronto. Isto é, pode ser um problema complicado. Portanto, não custa nada, um bocadinho de álcool, vale a pena um algodão, um recipiente com álcool, passar a tesoura, desinfetar. Mesmo que eu pense que a planta está saudável, porque a gente nunca sabe, não é? Não é necessário, obviamente, eu estar a podar uma planta e desinfetar. Podar uma planta e desinfetar, até porque eu mais ou menos consigo perceber se a planta está doente ou não. Mas no final da minha jornada de trabalho, desinfetar a ferramenta. Pronto, e isso é fundamental. Fundamental. Oi? Pode-se colocar só mais uma pergunta, desculpem. Vamos lá. Como puder um arbusto para ficar todo redondo e qual a ferramenta mais indicada? Agora, para ele ficar redondinho e se for um arbusto parecido com o alecrim, ou seja, uma planta que tem os enternós curtos, e o que são os enternós curtos? É folhinhas, 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 aqui, portanto, isto é um enternó, um enternó, um enternó. Ok. Agora, se eu quiser, se for um arbusto que talhe bem, talhar bem é poder podá-lo redondo de forma a que ele não fique estranho e esquisito, se for um arbusto que talhe bem, temos que pegar numa tesoura de poda destas, de ramos verdes, pequenina, bem afiada e uma paciência de certo. Ok. E estar ali, cortar, até a planta ficar redondinha, o que vai acontecer normalmente quando as pessoas não têm muita experiência, cortam mais de um lado e depois do outro, e depois para acertar, e têm uma planta deste tamanho e ficam com uma bola deste. Mas pronto, esta tesoura é a mais indicada. Ok. Um jardineiro profissional, daqueles que sabe muito bem o que está a fazer, pega nesta tesoura e faz uma bola perfeita e uma sep perfeita e tudo perfeito com esta tesoura. Agora, esta tesoura é preciso saber, ter destreza. Temos menos domínio. Temos que ter braços, pronto, e sobretudo ter destreza, porque se esta tesoura me escapa, foi um bocadinho lá mais dentro e depois lá está. Já está um bocadinho diferente da bola, portanto, para quem não sabe, é melhor demorar mais tempo e com uma tesoura de poda destas, normal, para ramos verdes, bem afiada, fazer a podazinha normal. Ok. E só para perguntar, quando é que justifica, não vamos falar muito sobre as ferramentas elétricas, mas quando é que justifica comprar uma motosserra ou uma ferramenta elétrica para usar na poda? Então, é assim, se eu tenho um pomar para podar, não é? Um pomar inteiro para podar, ou se eu tenho mais de dez árvores, se essas árvores estão todas em porte adulto, se ramificam muito e para ramos já com alguma grossura, então devemos ter e comprar uma motosserra. Mas, a motosserra, temos aqui uma motosserra pequenina, é uma ferramenta, é a ferramenta de one de poda a motor, no entanto, é a que requer mais cuidados de segurança, ou seja, para eu trabalhar com a motosserra, eu devo ter todo o material de proteção. E quando eu estou a falar de material de proteção, estou a falar de mangas, estou a falar de perneiras, estou a falar de luvas especiais anticortes, estou inclusive a falar de fatos anticortes, que são os fatos que têm uma fibra por dentro, que se a lâmina for ao fato, a lâmina tranca e não vai à pele. Pronto, portanto, a motosserra é uma ferramenta para as quais, muito boa, para podar árvores, para podar ramos a partir de uma determinada dimensão, é uma ferramenta fantástica, porque faz o trabalho em muito pouco tempo, não é? Nós sabemos que o tempo hoje em dia é uma coisa que é importante. Pronto, e motosserra, comprar uma ferramenta fantástica, mas segurança, 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 pronto. Preciso saber já trabalhar com uma máquina destas. Para as motosserras. Tem complementos, é isso? Tens que comprar. Ora bem, uma motosserra, e assim também só muito rapidamente, isto é a guia da motosserra. Não convém, eu com uma motosserra pequenina, o que acontece, isto é para cortar ramos de pequena dimensão, portanto, eu não posso cortar ramos desta grossura com uma guia deste tamanho, para isso eu teria que ter outra motosserra, com outra guia, com outra manutenção. Depois, na guia, leva uma corrente, que quem não sabe trabalhar com a motosserra, partem muito, as correntes partem muito, portanto, normalmente, quem tem uma motosserra deve ter uma ou duas correntes lá, sub-excelente, para a motosserra. Isto tem uma medida, ou seja, tem um número de elos da corrente, aqui, portanto, convém ver qual é o número de elos que esta guia leva para comprar a corrente, portanto, isto tem uma medida, e depois existe uma coisinha chamada lima, que serve para afiar os elos, os dentes da corrente. Ah, isto é que são os dentes, é isso? Isto tem uns dentes, e depois, quando a motosserra, há ali um determinado momento, que ela não corta tão bem, pronto, então, tem a lima para se afiar a corrente. Claro que tudo isto é para quem sabe, não é para leis. Eu quis dizer há bocadinho que não se pode usar uma guia maior do que a que é recomendada para a máquina, mas há quem faça isso. Eu não sei o que é que esta motosserra em concreto, porque não a estudei, tem ou suporta de tamanho de guia, porquê? Porque isto tem um motor, como neste caso é uma ferramenta ao motor, com uma determinada potência, essa potência está preparada para um determinado tamanho de guia, ok? Porque senão depois não tem força, não corta. Pronto, portanto, isto é a nossa ferramenta ao motor, não é o indicado para aqui. Não temos aqui também, mas temos a outra ferramenta ao motor de poda também, que é o nosso corta-cebos. Pronto, o nosso corta-cebos, no fundo, faz o trabalho desta tesoura, mas rápido, ok? Pronto, o corta-cebos é uma ferramenta relativamente tranquila, portanto, em termos de segurança, é uma ferramenta que tem menos riscos do que a motosserra. Pronto, o que é muito importante é, na motosserra, viseira, mangas ou casaco, as protecções para as pernas. Fatinho completo. Fatinho completo de segurança para a motosserra. Ok, estamos aqui a perguntar, acho que não é para ti, é para mim, se afiamos tesouras na Rua Merland. Tesouras de poda, boa pergunta. Eu vou confirmar se nós temos algum serviço que faça... Mas podes indicar, podes indicar o afiador, pode comprar o afiador, pronto, isto afia bem, as tesouras de poda, é uma questão de abrir a lâmina. E passar. Ok, pronto, isto dá para afiar. Como estou a dizer, uma boa tesoura, bom serrote, uma boa tesoura, demora bastante tempo a ter que afiar. Queria só dizer aqui mais uma coisa em relação às tesouras, que é, no caso de eu ter, por exemplo, uma zona muito, 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 muito grande para podar, onde eu tenho 100 ou 200 arbustos, existem já também no mercado, tesouras de poda, a bateria, ou seja, a pessoa tem, é muito utilizada na poda da vinha, na vinha que não é ainda podada à máquina, que é, eu tenho um cinto com uma série de baterias e tenho uma tesoura de poda pneumática. Isso faz toda a diferença quando eu tenho muita, muita, muita coisa para podar. Ok. Sim, senhora. Portanto, basicamente, em relação às tesouras, está tudo. Estão-me a perguntar se comprar um cortacebes elétrico para cortar um lecrim, é indicado para um lecrim? É indicado se a pessoa tiver mãozinhas. Pois, porque é difícil de dominar um cortacebes para cortar um lecrim. Pronto, se a pessoa fizer com cuidado, consegue. Mas, se a pessoa não está habituada a podar, das duas uma, ou vai fazê-lo tipo cebe e coloca o cortacebes a direito e corta-o a direito, mas manter o cortacebes direito também é difícil. Portanto, sim, é a ferramenta mecânica adequada. Ok, muito bem. Pronto, acho que são as perguntas que temos hoje, acho que conseguimos responder a tudo. Ana, muito obrigada. Obrigada a eu. Mais uma vez, porque acho que conseguimos falar das ferramentas todas mais importantes, não é? Existe um leque de ferramentas. Um mundo, exatamente. Mas acho que conseguimos, pelo menos, elucidar os nossos clientes em relação. Pelo menos, quando chegarem ao nosso linear, já não ficam tão baralhados, já sabem mais o que procurar. Portanto, queria agradecer a todos pela vossa participação, por terem estado aí connosco desse lado. Para a semana, temos um projeto do Eat Yourself muito cheiro, portanto, não percam, com a Margarida Lopes. Até lá, divirtam-se, façam muitos trabalhinhos de bricoleiros e muita poda, muita poda. Beijinhos, tchau. 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 Tchau.